Quando estou sol, sentindo-me cansada Preocupações perturbam o meu coração Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim Neste momento tudo se transforma Me sinto forte ao lado dessa luz É tanto amor, consome esperança Então me rendo nos braços de Jesus Ele me leva sobre as montanhas Me faz andar sobre mares sem vestágio Estou seguro, não vou mais desistir Jesus me ama mais do que eu posso ser Quando estou sol, sentindo-me cansada Preocupações perdoam o meu coração Então me acalmo, espero em silêncio Jesus chegar e sentar-se junto a mim Neste momento tudo se transforma Me sinto forte ao lado dessa luz É tanto amor, consome esperança Então me rendo nos braços de Jesus Ele me leva sobre as montanhas Me faz andar sobre mares sem vestágio Estou seguro, não vou mais desistir Jesus me ama mais do que eu posso ser Jesus me ama mais do que eu posso ser Olá, queridos ouvintes da Rádio Sou Paz e Luz para todos vocês Que maravilhoso poder estar aqui mais uma vez com vocês Hoje não era o meu dia Mas o universo que eu estivesse aqui hoje Porque a nossa amada Alessandra e a nossa amada Paula Não puderam estar conosco Estavam viajando E aí entraram em contato conosco E eu estou aqui para falar com vocês E vocês vão ter que me aturar mais um dia Já não bastando sexta, sábado e domingo Agora mais um dia comigo aqui Vamos lá? Vamos para aquilo que interessa? O nosso conhecimento O nosso conhecimento Essa canção é linda, Flor Essa canção é maravilhosa Aí no nosso canal Na nossa playlist tem as mais belas músicas espíritas Vai lá, clica lá Como é abençoado Sabe ouvir essas músicas? Dá uma paz Nossa Senhora Paulo Oficial Gratidão O Senhor responde por todas O Senhor responde por outras pessoas abençoadas E também em pensamentos Verdade Verdade Meu Deus Como esse programa Obrigada por estar aqui nesse programa Obrigada Obrigada a vocês que estão aí conosco Caí de paraquedas aqui nesse canal Não caiu não Aparecida Aproveita, se inscreve Deixa seu like Ninguém cai de paraquedas em lugar nenhum Foi o universo Que através das suas orações Das suas preces Dos seus pensamentos Da sua energia maravilhosa Que trouxe você pra nós Tá bom? Maravilhoso Mais um aprendizado Comigo Tomara que vocês gostem Tomara Tomara, tomara, tomara Vamos ver aqui Deus abençoe Paulo 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 Sérgio Gratidão pela sua presença Regina Gratidão Maria Virgínia Gratidão Cristina Gratidão Gente, é muita gente Pra eu agradecer Eu ia ficar a noite toda aqui Falando, falando, falando Mas vamos ao que interessa Paz a todos que estão no chat Maravilhoso Luz, luz e luz Beijo pra vocês Tá? Olha, gente Hoje eu resolvi falar sobre isso Como eu disse, não era o meu dia, né? Mas eu estou aqui Isso é o que importa A Zilda tá dizendo Boa noite, minha linda Obrigado por nos ajudar Muito Gratidão Amo demais te ouvir Sua voz é muito linda Nossa Gratidão Feliz dia das mulheres Pra todas Na verdade Todos os homens Têm sua parte feminina E toda mulher Têm sua parte masculina Então somos todos Homens e mulheres Criados por Deus E abençoados Que bom Que bom Que bom Gratidão Por gostar da minha voz Que maravilhoso Eu fico muito feliz Nossa senhora Boa noite Fofinha Boa noite Que alegria estar com você Obrigada Maria Souza Gratidão Patrícia Boa noite Maria Aparecida Maria Aparecida Já te disse Você não caiu de paraquedas, não Gente Se você ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreve aqui embaixo Deixa eu verificar onde é Aqui Né? Não, aqui Se inscreve no nosso canal Aqui Deixa o seu like Se você gostar do nosso conteúdo Claro Tá? E compartilha Nas suas redes sociais Pra que mais pessoas Possam aprender A se libertar do sofrimento Porque esse é o grande objetivo Nesse canal Tirar você do sofrimento Através do conhecimento Que a gente aqui repassa Tais conhecimentos maravilhosos Espiritualistas Que vem de todos os credos Né? Espíritas evangélicos Católicos Protestantes Da Sexto Noyer De tantos outros credos Maravilhosos Nós somos uma filosofia do amor Nós estamos aqui Pra isso Pra filosofar sobre amor É um prazer É um prazer Estar com todos vocês aqui Pra mim é uma grande honra Precisando tanto de uma luz Estou muito mal Vanessa Você vai ficar show de bola Já, já E nunca mais diga Que você tá mal Quanto mais você diz Que você tá mal Pior você fica Tá? Você tem que dizer assim Olha Hoje No momento No momento Eu não estou muito bacana Mas eu fico Eu fico É assim que você tem que dizer Tá bom? A gente tem que sempre Falar coisas que a gente ama Obrigada Sandra Não Sandra Sandra você não caiu de paraquedas Você já sabe Foi trazida pela espiritualidade maior Pelo universo Obrigada Leonilda Obrigada 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 Antônia Gratidão 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 Ai Deixa eu ver A Maria Helena Boa noite Gratidão a você Estava assistindo um outro vídeo seu E cheguei tarde nesse Não Eu nem comecei a falar Vocês vão ter que me ouvir Pelo amor de Deus Ninguém sai daí sem terminar não Viu? Pelo amor de Deus Vamos ficando aqui Eu sei que no fundo No fundo Vai sair coisas boas aqui Tenho certeza Porque o Cristo está em nós Porque o Cristo está em nós Isso é o que importa Isso é o que importa E vamos lá Falar sobre o tema da noite Quem são os nossos mentores espirituais? Todo mundo quer saber sobre isso Gente Todo mundo Não tem O tempo inteiro Eu recebo mensagens Recebo e-mails Recebo telefonemas Nas consultas online Que eu faço Porque eu sou terapeuta Se alguém quiser Fazer terapia Comigo Entre em contato com o Val Barros Que tem aí o número Na descrição do nosso vídeo Val Barros e o telefone dele Que está para terapia Eu sou terapeuta Então Sempre entram pessoas Procurando saber Thelma Quem é o meu mentor espiritual? Thelma Qual é a diferença De anjo da guarda E mentor espiritual? Como é que eu faço Para entrar em contato Para falar Para conversar Com o meu mentor espiritual? Eu recebo bombardeios Diariamente Dessa E hoje E hoje Quem me ajudou Foi um espírito maravilhoso Chamado Aliette Pois é Aliette hoje Passou a tarde Me assistindo Nesse tema de hoje Maravilhoso Então quem são Os nossos mentores espirituais? Quem são Os nossos mentores espirituais? E também Quem são os mentores Que cuidam 24 horas por dia Do planeta Terra? E como podemos falar Com os nossos mentores? A maioria de nós Acreditamos que Estar neste mundo Ou melhor Vir para este mundo Reencarnar aqui É fácil Mas a verdade Gente É que existe Uma organização Muito complexa Para que A gente Chegue aqui Para que Haja A nossa encarnação Para que A gente Retorne Para a terra Para a parte Material Para a parte física É óbvio que A nossa experiência De vida Aqui Ela dá muito trabalho Para o pessoal Para o pessoal Que está lá Lá em cima Na outra dimensão Para aqueles Que estão nos assistindo Para aqueles Que estão cuidando Do nosso processo Aqui Dá muito trabalho Isso Porque existe Toda uma organização Existe todo um preparo Antes da gente Chegar aqui Não é fácil Não A escolha Dos pais Né? Essa é uma tarefa Que não é muito fácil Escolher os nossos pais Escolher a cidade A qual vamos ter que reencarnar O estado O país Gente Não é brincadeira E a maioria de nós Reencarnamos Naqueles lugares Não que a gente gostaria Mas que a gente precisa estar A maioria Tá? Mas Existem muitos Que chegam aqui Como dizem Os nossos amigos Que parece que foi De paraquedas Mas não foi E Amou A cidade Que nasceu Eu amei A cidade Que eu nasci Mas Eu não fiquei nela Né? Por muitas expiações Minhas Eu tive que Expiar muito E tive que sair Da minha cidade Natal maravilhosa Que amo De paixão Tá? Então Não é fácil Mesmo Nós Dá muito trabalho Para quem está lá Na outra dimensão Nos assistindo Cuidando Desse processo Aqui E para mim Na verdade Na maioria das vezes A gente Além de não ajudar A gente Atrapalha Bastante Esse trabalho Que Que é feito Chama Chama Atrapalham Do que pessoas Que auxiliam Nesse processo E que contribuem 50% 50% 70% Dificulta Mas não tão muito Mas dificulta 88% Dificulta Um pouco menos 90% 90% 90% Dificulta Mas menos Ainda E 10% Que não dificulta Que facilita Muito E ainda ajuda Para esses Mentores espirituais Então por isso A grande importância De aprendermos mais De adquirirmos Conhecimentos Com relação Ao mundo espiritual Assim será Bem mais fácil A gente dar Saltos Saltos Quânticos Nesse processo Nessa evolução Facilitando Os mentores espirituais Quanto mais você sabe Sobre o plano espiritual Sobre quem é você Por que você veio Para cá O que é que você Está fazendo aqui Melhor Para você Porque torna A sua vida Mais fácil E auxilia muito O seu mentor espiritual Olha Raramente Alguém não chega Para mim E pergunta Até A maioria das pessoas Fala assim Thelma Você sabe Quem é o meu mentor Olha até Por telefone As pessoas Me perguntam isso As pessoas Me perguntam Pelo WhatsApp Thelma Você sabe Quem é o meu mentor Como Eu vou saber Quem é o seu mentor Difícil Essa pergunta Eu acho Que essa pergunta Todo mundo faz Quem não faz Para alguém Faz para si mesmo Principalmente Quando começa A conhecer Sobre espiritualidade Ou espiritismo Muitas pessoas Já chegaram Para mim Até por telefone Gente Por telefone É demais Para perguntar Se eu sei Quem é que está do lado Olha Outro dia Eu estava atendendo Uma moça E a moça Chegou para mim E disse assim Thelma Você está vendo Alguém aqui? Hum? Como? Né? Então As pessoas acham Que eu tenho Vidência E eu posso ver Tudo que está ali Ao redor Não é bem assim não Tá? Não é bem assim não Então as pessoas Perguntam Thelma O meu mentor Está aqui? Ainda aponto o dedo O meu mentor Está aqui? Não sei Eu não tenho como Responder isso Né? É por isso que muita gente É enganado É por isso que muita gente Dá de cara Com charlatões Até cobra Para dizer Quem é o mentor espiritual Gente Com relação A espiritualidade Se alguém lhe cobrar Não acredite Nem pague Não caia nessa armadilha Tá? Tudo Sobre espiritualidade Sobre espiritismo Sobre Mensagens espirituais Tudo isso Não se cobra Tá bom? Não se cobra nada disso Na verdade é difícil Até para eu dar uma resposta Dessa se tem alguém Ali do lado da pessoa Ou não Porque a resposta Gente Tem A resposta Eu tenho Eu tenho Qual é a resposta E o mais interessante É que ninguém Quer ter qualquer Mentor Na vida Ninguém quer ter Qualquer mentorzinho Não Ninguém quer ter Todo mundo só quer ter Mentor poderoso Como Chico Xavier Porque Chico Xavier Agora Se transformou em mentor De muita gente por aí Então Chico Xavier Bezerra de Menezes Sátia Saibaba André Luiz Meu Deus do céu Tem gente que quer ter A Virgem Santíssima Como mentora Todo mundo quer ter Todo mundo só quer ter Mentor famoso É verdade Mas vamos deixar claro aqui Uma pergunta Que também Me é muito feita Qual é a diferença Entre anjo da guarda E mentor espiritual Inclusive hoje A Renata Que está aí nos assistindo Ela mandou pra mim No WhatsApp Telma Lá no grupo de estudo Telma Qual é a diferença Entre anjo da guarda Mentor espiritual E Ulisse Vai pra nossa live Que eu vou falar Sobre isso E em termos Práticos A diferença Entre anjo da guarda E mentor espiritual Em termos práticos Nenhuma Nenhuma Mesmo A gente não pode A gente não Não podemos Se for pra falar Se for pra falar Em termos práticos Não existe diferença Alguma Agora se for Falar em termos Teóricos Muitas Muitas diferenças Existem Muitas Como assim Telma Vamos lá Com relação A função A função Qual é a função Ajudar A você A solucionar Seus problemas Não é Resolver Os seus problemas Ajudar A você A solucionar Seus problemas Mas Olha só Não fique Pensando Aqui Que o seu mentor Seu anjo da guarda Ele vai fazer Tudo pra você E você não precisa Fazer mais nada Fica de braços cruzados Ou tomando água De coco na praia Tá? Não é nada disso A função É ajudar Você Nas suas dificuldades Dar apoio A você Nas suas tarefas Teoricamente Essa é a função Tanto do anjo da guarda Quanto do mentor espiritual Presta atenção Teoricamente Tá? E teoricamente Tem alguma diferença E qual é Essa diferença? Vamos lá Presta atenção Nisso que eu vou te dizer Agora Porque isso é muito importante Pra você não falar Mais besteira Por aí Pra você não ficar Falando coisas Que não existem Tá bom? O anjo da guarda Ele é Um ser mítico Criado Perfeito Para proteger você Do mal E o mal Quem é? É a figura do demônio Veja bem Palavra que eu falei É a figura Do demônio Esse ser mítico Ele foi criado Para combater Nomes De interação Um suposto Demônio Presta atenção nisso Pelo amor de Deus Mas nós compreendemos Que não existe Demônio Gente Né? Ele foi uma figura Criada Para combater O bem E o mal O demônio Né? Para combater o demônio Mas se não existe demônio Não existe demônio Nós compreendemos Que não existe Nós espiritualistas Espíritas espiritualistas Nós compreendemos Que não existe Quando eu falo espiritualista Eu estou falando De todos os credos De todas as filosofias Que creem Em um Deus supremo E na reencarnação Tá? São todos espiritualistas Então nós acreditamos Que não existe demônio Deus em sua perfeição Como foi ele Quem criou tudo No céu e na terra Em todo o universo Ele não criaria Um monstro Um ser tão terrível Quanto se diz Né? Quando se descreve Sobre o demônio Demônio é uma coisa horrorosa É o mal Né? É a personificação do mal Deus não criaria Então como é que existe Alguma coisa Se foi Deus que criou tudo E por que Deus Iria criar um demônio Qual o sentido De Deus criar um demônio Né? Então o anjo Ele foi criado Presta atenção Mítico Um ser mítico Criado para combater Esse demônio Então para nós Espíritas e espiritualistas De um modo geral Nós sabemos Que não existe demônio Então para nós Não existe um ser mítico Criado com essa função Não É o anjo da guarda Com essa função Existem seres angelicais Tá? Não existe um anjo da guarda Com essa função Existem seres angelicais Que é bem diferente Que tem outras funções Que não é Para estar ali o tempo todo Nos guiando Tá? A gente pensa Que os anjos Os seres angelicais Eles estão o tempo todo Ali nos servindo de guia Nos guiando Eles têm funções específicas Grandiosas Porque anjo Significa mensageiro Direto de Deus E o mensageiro Direto de Deus Tem muita coisa Para fazer Do que ficar aqui Do nosso lado O tempo todo O tempo inteiro Vamos dizer assim Paparicando Né? Ou dando conta De serviços Que são pequenos Anjos São manifestações Personificadas Das ondas Da salvação De Deus Né? Deus não tem forma Entenda isso Deus não tem orelha Deus não tem nariz Deus não tem boca Deus não tem uma cabeça Deus não tem forma Deus não tem forma Nenhuma Ele não tem Esse rosto Que nós temos Esse corpo Que nós temos Deus é amorfo Ou seja Ele não tem forma Definida Agora Deus é uma energia Que permeia Todo o universo Todas as galáxias Todos os planetas Todos Tudo que ele criou Tudo Permeia em você Permeia a natureza Permeia tudo 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 Agora a gente pode dizer Que Claro Nós podemos dizer Que aquela pessoa Que estar ao nosso lado Nos auxiliando Ele é um anjo Né? A gente pode dizer isso Se aquela pessoa Estar ali ao nosso lado Nos ajudando A gente dá uma denominação De anjo Mas nós falamos Que ele é um anjo Não significa Que ele é um anjo Tá? Anjo É a manifestação Da plenitude Do amor de Deus Tá? Então Já sabe que anjo Não existe Para estar aqui Nos guiando Tá bom? A gente pode dar Essa denominação De anjo Não no sentido Mítico Mas no sentido De amorosidade De fraternidade Agora Quem é O nosso mentor espiritual? O nosso mentor espiritual É uma pessoa normal Como nós Uma pessoa que errou Uma pessoa que cresceu Uma pessoa que viveu Uma pessoa que experienciou Uma pessoa que esteve aqui Uma pessoa que se relaciona com você Uma pessoa que tem uma ascendência sobre você Seja intelectual Seja moral Que se propõe A ajudar você Quando você Já sabe Que vai ter que voltar pra cá Que vai ter que reencarnar Então existe lá Uma pessoa que te ama Vamos dizer assim Que você veio pra cá Com Vamos dizer Com uma tarefa Importante Você veio pra cá Aprender Coisas Para vivenciar Coisas Para corrigir Coisas Então Isso é uma tarefa Importante Né? Porque você veio Pra se desenvolver E aí Tem pessoas Que se encarregam Não é Que vem pra cá Pra ficar Grudado com você 24 horas Tá? Não vem Nenhum Mentor espiritual Ele fica grudado com você 24 horas O nosso mentor espiritual Ele não fica 24 horas 24 horas conosco Como se ele fosse um desocupado Né? E a vida dele Passa a ser agora A nossa Essa pessoa Ela se propõe A nos ajudar Nessa jornada Nessa evolução Nesse processo Reencarnatório atual Se você não tem Uma tarefa específica Você veio apenas Para corrigir Os seus erros Os seus próprios erros Né? Para Tirar Aquelas coisas ruins Que ainda estão Muito fortes Dentro de você Pra corrigir Isso Esses milíndres Em você Você veio Para aqui Para coisas normais Vamos dizer que isso é normal Você não tem aqui Uma tarefa grandiosa Você não veio aqui Para arrastar multidões Para salvar multidões Do suicídio Para salvar multidões Que sabe Que estão aí Tentando Acabar o mundo Com seu egoísmo Com seu orgulho Com sua vaidade Através das guerras Você não tem essa missão Né? Essa missão Tem algumas pessoas Mas não é você Que está aí me ouvindo Não sou eu Que estou aqui Pelo menos a gente A gente acha que não é Até agora não é Né? Então Você tem Como mentor Espiritual Uma pessoa Que te ama Muito Pode ser Uma mãe Uma mãe De vidas passadas Ou uma mãe Que você já teve Em outras vidas Pode ser um irmão Pode ser um pai Pode ser um amigo Pode ser um esposo Uma esposa Um filho Uma filha Que estão lá No outro lado Né? Que você Que é Que é mais evoluído Que você Que já aprendeu Mais do que você Que já compreendeu Mais coisas Que você Porque quando nós Estamos no plano espiritual Sabe? Esse Esse processo Ele desaparece A pessoa Por exemplo Não é porque você Não está mais Do outro lado Que você não tem Pessoas lá Que te amam Você deixou Pessoas lá Do outro lado Se você foi Casado Na vida passada Talvez o seu esposo Seus filhos Estejam lá Na outra dimensão Ainda No plano espiritual Esperando pra reencarnar Talvez você Reencarnou Até primeiro Tá? Então Tem todo esse processo E essas pessoas Que estão lá Elas continuam Nos amando Da mesma forma Só Que aquela Que vem Que se propõe A ser o nosso mentor A nos ajudar Nas tarefas São pessoas Que sabem Mais do que a gente Muito mais Do que a gente Que já evoluiu Muito mais Do que a gente E que tem E que tem Um amor Muito grande Por a gente Digamos Que você Vai reencarnar E a sua mãe E a sua mãe Esteja ainda Encarnada E você Desencarna E volta A reencarnar Já não seria Mais essa mãe Atual Que você Está Aqui Não seria Mais ela Porque a mãe Que você está Pode não ter Essa condição De evolução Talvez a sua mãe A que está Encarnada Com você Ela não seja Mais evoluída Do que você Então Se ela desencarna E você volta E ela resolve Ser sua mentora Ela não vai poder Porque ela precisa Ser mais evoluída Que você Mas pode ser Sua mãe Da vida passada Pode ser O seu amor Da vida passada O seu esposo A sua esposa O seu pai O seu filho Pode ser qualquer um Pode ser um amigo Que te ama muito Os laços do amor Eles são muito fortes Eles não se rompem Com a morte Do corpo físico Jamais Você vai continuar Você tem várias mães Vários pais Isso é muito bacana Porque o que conta É o laço do amor Aquele que te ama Verdadeiramente Ele continua sendo A sua família espiritual Os laços de sangue É um Os laços do amor espiritual É outro São os laços mais fortes Ele permanece Os laços de amor Nunca se rompem Com a morte Eles continuam eternos Esses dias mesmo É Um senhor Que teve a sua filhinha Eu não sei nem Se ele está aí É o Ricardo Erlissmann Ele teve a filhinha dele Que partiu dormindo Né Com 27 anos de idade Ela desencarnou dormindo E ele estava Muito preocupado Porque todos os familiares dela Ainda estavam aqui Encarnados E a preocupação dele Era com quem será Que ela está lá Na outra dimensão Ele estava preocupado Com isso Já que todos Que a amava Amigos e familiares Estavam aqui Ainda encarnados E essa jovem Chamada Jéssica Ela veio E disse Que ela está com os pais Da vida passada Que são amorosos E ainda estavam lá Né No plano espiritual Porque ela desencarnou Rapidamente Ela partiu daqui Com apenas 27 anos de idade Ela voltou Para o plano espiritual Então nesse caso Um parente Uma mãe Um irmão Um pai Um amigo Que está em uma condição Melhor Do que atua De conhecimento De intelectualidade De amorosidade Moral Ela pode se tornar O seu mentor espiritual Ou seja O mentor espiritual É aquele que vem Para auxiliar você A cumprir As suas metas Ou auxiliar Olha a palavra Auxiliar Nas suas dificuldades Ou até mesmo Aquela pessoa Que lhe serve De consolo Quando você está passando Por problemas difíceis Muito difíceis Que na maioria das vezes Nós Nós queremos ouvir O nosso mentor espiritual Que a gente A gente quer muito A gente está precisando De um consolo A gente está precisando De uma ajuda E a gente quer muito Muito mesmo Ouvir o nosso mentor espiritual Quando ele nos diz Calma Fica tranquilo Segue e confia Na providência divina Aí você fala assim Mas eu não quero ouvir isso Eu quero que o meu mentor espiritual Ele me diga Exatamente O que eu tenho que fazer Estou mentindo? Fala para mim Estou mentindo? A maioria de nós A gente realmente não quer Que os nossos mentores espirituais Venham para cá E digam assim Olha Helena Olha José Nildes Olha Antônia Olha Rosa Olha Sandra Olha Marcia Cristina Olha Jane Você tem que fazer isso Não é assim que a gente Quer que ele diga? Você tem que fazer isso Olha você tem que ir Por esse caminho A gente quer que ele Faça tudo para nós Isso que a gente acha Que é mentor espiritual Não é aquele que vem auxiliar Não É aquele que faz para a gente Tem gente que fala assim Para mim Thelma Por que a Vitória não lhe diz Coisas sobre sua vida? A Vitória não é fofoqueira Isso fica para a gente Que tem a fofoca na boca Fica falando da vida Dos outros Da nossa vida Querem saber coisas Não é para isso Que os espíritos existem Os mentores espirituais Não existem para isso Às vezes A pessoa está passando Por um sofrimento Muito grande Muito grande Perdeu alguém Que ama muito Perdeu Essa palavra horrorosa A pessoa que ama muito Ela foi para o outro lado Ela foi para outra dimensão Ela está lá Esperando a gente chegar Ela pode vir nos visitar Sempre que ela quiser Ela pode até mandar mensagem Se tiver um médium Em condição de atendê-la Porque não é todo médium Que pode Por exemplo Eu posso atender uns Mas eu não posso atender outros Porque existem vários fatores Que dificultam Entre ele e eu Talvez ele também Possa já estar reencarnado E aí como é que ele vai se comunicar? Como ele vai mandar mensagem Para quem ama? Se ele já reencarnou? Não tem como A gente já viu aí na psicografia Pessoas querendo a psicografia do filho E a filha já tinha reencarnado Já tinha reencarnado Um ano depois de ter desencarnado E ela reencarnou logo Então às vezes Essa pessoa está passando Por um sofrimento muito grande Que é claro Que cada É causado pelas próprias escolhas Porque os nossos sofrimentos São causados pelas nossas escolhas Sabe? Você vai dizer assim Eu não escolhi isso Escolhemos sim Escolhemos às vezes até sem saber Então esse mentor espiritual É aquele que te ama muito Que quer te ajudar Que quer te fortalecer Que quer ajudar a você Na sua caminhada Porque ele te ama Ele tem um carinho Magnânimo por você É um carinho muito grande por você E na maioria das vezes Somos nós Somos nós Que pedimos A essa pessoa Que nos auxilie Olha só Quando a gente está reencarnando A gente sabe Que vai voltar pra cá A gente pede Alguém que a gente ama muito Que a gente confia muito Muito, muito mesmo Quando a gente está retornando Aqui pra carne A gente pede pra essa pessoa Que ela nos auxilie Que ela não nos deixe só Pra que essa pessoa Ajude a gente Na nossa tarefa Então alguém Também Que nós respeitamos muito Que nós temos Um grande respeito Por essa pessoa Porque se a gente não amar E se a gente não tiver Um respeito Por essa pessoa Ela não vai conseguir Ser o nosso mentor Então é sempre Alguém superior A nós Em evolução moral Sempre É alguém Superior A nós Em evolução moral Tá? E a gente Respeita muito Nós temos Um grande respeito Uma grande confiança Por essa pessoa Ou seja O nosso mentor espiritual É uma pessoa Não é nada De Ai meu Deus É um anjo É um anjo Meu Deus O meu mentor Você pode até dizer Que ele é um anjo Porque a gente Considera anjo Pessoas maravilhosas E benevolentes Mas ele não é um anjo Ele não é o arcanjo Miguel Ele não é um querubim Ele não é Esses anjos Que a gente vê Que a gente costuma Ver nas histórias Tá? Ele não é um arcanjo Ele é Uma pessoa Normal Comum Como eu e você Com uma capacidade Moral maior Do que a minha Maior do que a sua Para que ele Possa nos auxiliar Com uma ascendência moral Que nós temos um respeito Muito grande por ele Para que ele possa Estar nos auxiliando É uma pessoa Que te ama Que te ama Verdadeiramente E que aceitou Estar ao seu lado Nos momentos Que você Chamar Por ele No momento Que você se permite Pedir ajuda Porque ele também Não é invasivo Ele não vai fazer Nada para você Se você mesma Não solicitar Mas tem Uma Vamos dizer assim Ele respeita O seu livre-arbítrio Né? Ele respeita Você É preciso que você Queira a ajuda dele Porque se você Não quiser a ajuda dele Sua vontade Será feita Né? Você precisa Solicitar Agora Ele não vai fazer Nada por você Se você Não solicitar Mas tem Uma Eu estou tentando Escolher uma palavra aqui Por exemplo Você pode pensar assim Thelma E o mentor espiritual Ele não tem que Intervir por mim? Ele não tem que Me tirar do perigo? Ele não tem que Fazer as coisas Para que eu não caia? Para que eu não fracasse? Não Não, 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 não Tem não Olha o dedinho Tem não Ele está aqui Para te dar orientação Orientação Através de intuições De inspiração Muitas vezes Esse mentor espiritual Ele não consegue Auxiliar você De forma direta Porque você Não dar ouvidos Para ele Né? Por exemplo Toda vez que você Está aí na bacharia Naquelas broncas Culpando Deus E o mundo Porque você Está mal No relacionamento Porque o seu marido Ou sua esposa Está te deixando Porque seus filhos Entrou na droga Porque o seu trabalho Não está bem Porque você não consegue Pagar suas contas Porque E você está lá Espraguejando 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 Nesse momento Você não consegue Dar ouvidos para ele Porque com certeza Ele está lá Tentando dizer Acalma-te Ora Chama por Deus Para que a solução Venha Mas ele Por amar você Ele se aproxima De alguém E inspira aquela pessoa A conversar com você Entendeu? A entrar em contato Com você Para dizer coisas melhores A você Para que você possa sair Daqueles pensamentos Obsessivos Daquele pensamento De vingança Daquele pensamento De tristeza Daquele pensamento Depressivo Daquele pensamento De raiva Daquele pensamento De traição Daquele pensamento De matar De roubar Seja lá o que for Se você vai Dar ouvidos Para a pessoa Que está conversando Com você É outra coisa Né? Porque sempre O universo Ele vai dar um jeito De pessoas Chegarem até você Para que as coisas Para que você comece A ouvir coisas A ouvir coisas Que são melhores Agora Se você vai dar Ouvido É outra coisa Né? Se você vai ver A outra pessoa É... Como seu próprio Mentor espiritual São outros 500 Né? Porque muitas vezes A gente fala assim Ah Deus Eu quero ajuda Eu quero ajuda Eu quero ajuda E quando a ajuda Vem A gente não aceita A ajuda A gente não aceita Porque a gente não acha Que aquilo é ajuda Porque a ajuda Que a gente quer É outra Então vamos aqui Desmistificar Algumas coisas Sobre mentor espiritual E a primeira delas O mentor espiritual É aquele Que está aqui Para me socorrer Não está não Essa é a primeira coisa Para desmistificar O mentor espiritual Ele não está aqui Para lhe socorrer Não, 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 não O mentor espiritual Ele não está Ali Para lhe socorrer Se você fizer Alguma coisa errada E a consequência vier Ele irá permitir Sim E a consequência Vai ter que acontecer Na sua vida Porque o tempo inteiro Você é orientado Existe uma voz interior Dentro de você Que está ali Lhe falando coisa boa Mas quando você está Enfurecido Enfurecida Você não dá ouvidos A nada Você manda Até sua mãe Para a sepultura Né? Então O sonho de você É um monstro O demônio Sabe aquele demônio Que não existe? Parece que ele está Dentro da gente Né? Então Você não dá ouvido A nada E você Resolve fazer Coisas erradas Resolve fazer Coisas ruins Resolve falar Aquilo que não Devia falar E aí vai ter consequências E essa consequência Vai ter que acontecer Na sua vida Então não adianta A gente imaginar Que vamos ter Uma vida Desregrada Né? E vai ter alguém Ali Limpando A sua sujeira Catando Os seus malfeitos Né? Encobrindo Os seus malfeitos Pra que você Passando a mão Na sua cabeça Pra que você Fique de boa Enquanto o anjo Protetor Né? Que é o seu mentor Espiritual Ele está ali Né? Limpando tudo Pra você Ajeitando tudo Pra você Quem faz isso É mãe Que acha Que isso é amor Que acha Que isso é correto Né? O filho faz besteira O filho compra 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 Não paga E os pais Vão lá e paga E esse filho Não vai aprender Nunca Porque se Ele sempre compra Vai ter alguém Pra pagar Sabe? Quando esse filho Chega em casa Com coisa que não pertence E o pai pega ele Pelos braços E diz assim Você vamos lá Aonde foi que você Trouxe isso? Quem foi que lhe deu? Porque você não tinha dinheiro Desde pequenininho Você não tinha dinheiro E agora Como é que você Tá com isso aqui? Aonde? Onde foi que você Conseguiu isso aqui? Onde foi? Vamos lá agora Vamos devolver Isso Vamos devolver isso Você não pode Ficar com isso Porque isso não é seu Eu não tenho dinheiro Pra comprar isso No momento Então No momento Eu não posso Lhe dar isso E da onde você Pegou isso Vamos devolver agora E pega o filho Pelo braço Vai lá e devolve Tá? Quem faz isso São pessoas Que já adquiriram Uma consciência maior Que fazendo isso Vai estar ajudando A seu filho A crescer E a se tornar Uma pessoa melhor Mas a maioria Dos pais Não fazem isso Então não adianta A gente imaginar Que vamos ter Uma vida Desregrada E vai ter Alguém ali Passando a mão Na nossa cabeça Porque isso Não vai acontecer Não imagine isso Porque isso Nunca irá acontecer O mentor espiritual Não é porque Ela A pessoa que estar ali Ela estar ali Pra lhe socorrer Só nos momentos De desespero Sabe? Naqueles momentos Naquele momento Que realmente Ele sabe Que você está precisando Não é naquele momento Que você acha Que você está precisando Não Mas é no momento real Ele sabe Ele sabe Porque ele está conectado Com você Existe uma conexão Energética Entre você E essa pessoa Que está Na outra dimensão Que aceitou A te ajudar A te instruir Pra que você Consiga Modificar E ter uma vida Muito melhor Então quando você Começa a sentir coisas Ele Automaticamente Ele já sabe O que você está sentindo E vai vir Pra te ajudar Tá? Então a segunda coisa Que precisa ser Desmistificada Com relação Mentor espiritual É que Mentor espiritual Tem que ser Uma pessoa Iluminadíssima Não, não, não Não tem não Não mesmo gente Não precisa ser Alguém tão elevado Tão iluminado Ah O meu mentor espiritual É São Jorge Né? Tem gente Que fala isso Ah Meu mentor espiritual Tem muito médio Que eu já ouvi falar isso O meu mentor espiritual É São Jorge Né? É Santa Teresinha O meu mentor espiritual É Satya Saibaba O meu mentor espiritual É Jesus É a Virgem Santíssima É um Chico Xavier É o Emmanuel Né? Então não precisa Ser uma pessoa Específica Para isso Basta que no plano espiritual Tem alguém Que tem esse desejo De nos auxiliar Que tenha um conhecimento Maior do que o nosso E a capacidade Para isso Em nosso mundo Existe Vários Vamos dizer assim Tipos de mentores espirituais Desde a pessoa Mais simples Né? Que nós São pessoas desconhecidas E ninguém quer ter Mentor espiritual Desconhecido Uma vez Gente Eu fui em uma casa espírita Para dar palestra E como a presidente da casa Sabe que eu tenho evidência Mas nem todos os espíritos Eu vejo Essa pessoa chegou e disse Bem assim Telma É Você sabe quem é um mentor espiritual daqui? E o mentor espiritual Havia aparecido naquele dia Daquele trabalho Né? E eu disse assim Olha E eles sorriam E eu olhei assim para ela Eu disse Olha Eu Eu sei Ela disse bem assim Ah O nosso mentor É alta de Sousa Eu disse Amiga Então nessa casa deve ter dois Porque o que eu estou vendo aqui Chama-se Padre Pedro E o Padre Pedro É um padre daqui do estado de Sergipe Ele já desencarnou Uma pessoa maravilhosa De muita luz Um ser muito bacana Sabe? E ele andava com os trajes muito pobrezinho Aquela roupa preta de padre Muito surrada Que nem preta era mais Era fumamenta Era uma roupa bem pobrezinha Bem surradinha A bainha do hábito dele Já bem mastigado De tanto arrastar O sapatinho dele Bem surrado Sabe? Era uma pessoa muito simples Tanto é que aqui existem Vários restaurantes populares De um real Que tem o nome de Padre Pedro Porque ele auxiliava muito a pobreza Era um ser humano magnífico Muito amoroso De uma família bacana E tudo mais Mas era uma pessoa extremamente simples E ela não gostou Ela não gostou não Porque ela não queria que fosse ele Ela disse Ah Thelma Eu acho que você está equivocada Eu disse Tá bem Eu ia falar o quê? Nada Tá bom Porque o que importa, né? O que importa é que tem alguém lá Que está ajudando aos trabalhos da casa É que a casa precisava muito Tanto precisava Que tinha uma pessoa como o Padre Pedro Que é uma pessoa de autoconhecimento Pra começar auxiliando aquela presidente da casa Aquela fundadora da casa Porque ela estava completamente equivocada No seu entendimento Então Tem pessoas Tem mentores espirituais simples Desconhecidos Como também tem pessoas Que tem uma evolução maior E são mais conhecidos Mas Que importância tem isso? Muita gente fala Thelma Eu quero saber quem é o meu mentor espiritual Meu amor Escuta o que eu vou te falar Pelo amor de Deus Que importa Quem é o seu mentor espiritual Não tem valor algum Não tem Sabe? Se você faz um trabalho mediúnico De psicografia Geralmente Olha Quando eu comecei a fazer as psicografias Isso eu vou te contar, gente Eu peço até perdão a você aí Por estar falando sobre isso Que talvez fuja um pouquinho do nosso tema Tá? Quando eu comecei Fazer as psicografias Apareceu Eu já tinha visto Esse espírito chamado Vitória Porque há muitos anos atrás Quando eu tentei suicídio Em um momento muito difícil da minha vida Eu morava nessa época em Copacabana E eu morava em um apartamento Pra moças, né? De qualquer hora dessa eu conto essa história aqui pra vocês Se vocês quiserem Deixa aí no comentário Não no chat No chat não Deixa lá na descrição do vídeo Thelma Eu queria que você contasse a história da sua vida Mas com uma condição Ninguém pode chorar Nem muito menos colocar aquelas carinhas de lágrima Porque eu detesto aquelas carinhas de lágrima, tá? Aquilo é muito negativo Mas se vocês quiserem, deixa lá E aí Eu tentei o suicídio, sim Em um prédio altíssimo Mas eu nem sabia Que eu ia morrer Eu tava tão perturbada espiritualmente Que eu não me dei conta Que eu ia me jogar em um prédio Porque eu achei realmente Que eu estava sentada no banco de uma praça Tamanho era a minha perturbação espiritual Tá? E aí Foi aí que eu vi a Vitória pela primeira vez Mas ela sumiu durante anos Depois reapareceu E depois de muito tempo Já trabalhando Já trabalhando em mediúnica Dando palestra Como espírita Que eu já tava na Casa das Espíritas Anos depois disso Trabalhando nas mediúnicas Um dia Eu já tinha fundado O Tereza de Lisier E foi quando eu cheguei pra Vitória E eu perguntei assim Qual é o seu nome? E ela disse pra mim assim Não tem importância o meu nome Me chama do que você quiser E eu disse Não, mas todo mundo tem um nome Ela disse Eu já tive vários Então Não importa qual o meu nome Me chama do nome que você quiser E aí Eu olhei pra ela E como ela foi uma vitória Na minha vida Os ensinamentos dela Me salvou Porque foi através do conhecimento Que eu adquiri Que eu cheguei aonde eu estou hoje Que eu tô chegando aqui pra você E falar Que eu posso te dar tantos conhecimentos assim Foi ela que me auxiliou A buscar cada vez mais conhecimento Pra que eu saísse do processo De obsessão Que eu mesma Tinha me enfiado Pela minha ingratidão Pela minha arrogância Pela minha vaidade E tantas outras coisitas mais E aí O que foi que aconteceu Ela Eu disse bem assim Então seu nome É Vitória Eu disse assim pra ela Posso te chamar Então seu nome é Vitória Eu posso te chamar Vitória Ela disse Pode Você me chama do que você quiser Então eu comecei a chamar de Vitória E aí um dia Anos depois Ela me apareceu Com um traje totalmente diferente Do que ela havia Se apresentado pra mim Quase sempre Ela sempre aparecia com hábito Às vezes com cabelo solto E às vezes com roupa normal Mas nesse dia ela me apareceu Vestida de época Ó E eu entendi Que na verdade Eu tinha recebido uma inspiração O nome dela em uma das encarnações Havia sido realmente Vitória Né? Então eu fiquei assim Muito feliz E eu acabei encontrando Depois daquela imagem Eu tinha certeza Que eu havia conhecido aquela imagem De algum lugar Alguma coisa Alguma coisa E comecei a procurar E eu descobri Quem era Vitória E o sobrenome da Vitória Através da internet Eu acabei descobrindo, sim E vi a foto real da Vitória Ali, né? Pintada Desenhada Não era uma fotografia Era realmente uma pintura De séculos atrás E era realmente a Vitória E eu fiquei muito feliz E muito honrada Porque aquela pessoa Que estava ao meu lado Foi alguém que me auxiliou muito Que me trouxe muito conhecimento Porque eu vivi com ela Em uma das minhas vidas A qual eu fracassei Extremamente Três encarnações Vindo com ela E eu fracassei As três E por misericórdia E por amor a mim Ela resolveu me auxiliar E me auxiliar Tá bom? Então Então, mas o que é importante É que ela me amava E ela me ama Como esse que está aí com você Que te ama Você pode dizer o nome Que você quiser Tem gente que fala assim Thelma, se eu der o nome Para o meu Para o meu Mentor espiritual Eu vou estar mentindo Não Para com isso Para Para de achar Que você Só faz besteira Para de achar isso Pelo amor de Deus Sabe? O que importa O que importa É que você vai dar o nome Daquilo que você ama Você quer chamar alguém Com o nome? Chama 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 ela com o nome Que você quiser Chama ele com o nome Que você quiser Se você acha que é um homem Tá maravilhoso Olha, o espírito Não tá nem aí Se ele é Pedro Aqui do meu lado Eu tô chamando ele de Maria Porque o que importa Pra ele É o auxílio Que ele tá nos trazendo Se ela é Maria Eu tô chamando de Pedro Ela tá pouco se importando Porque quem liga isso É a gente Entendeu? Que tá aqui na matéria Cheio de frutique Entendeu? Mas o espírito Não tá nem aí Pelo amor de Deus O espírito Ele quer apenas Te ajudar a evoluir Ele quer que você Pare de sofrer Porque é aquele Que vem pra te auxiliar É o que é o ideal Pra você É aquele que tem O amor por você E deseja É O tempo inteiro Que você tenha mais E mais conhecimento Do que É isso que ele quer Que você vá em busca De conhecimento Né? Pra te ajudar Nesse processo De provas Que você terá que viver Aqui na experiência atual Porque todos nós Estamos aqui Por provas O tempo inteiro A gente tá sendo provado Quando é colocada Uma pessoa ruim Na nossa vida É uma prova É pra saber Se eu aprendi A respeitar O estágio Infeliz do outro Mas a gente A gente fracassa Porque quando aparece Uma pessoa ruim Na nossa vida A gente deseja logo mal Ou então quer expulsar Da nossa vida Eu não tenho paciência Com fulano Fala demais Eu não tenho Sabe Fulano Eu tenho que tolerar Fulano Eu detesto Olha eu tolero Tá? Tolerar Não é amor não Você não tá aqui Pra tolerar ninguém não Tolerar É um estágio Infeliz Ah eu tenho que ter Tolerância Não tem não Tolerância É um lixo Sabe? Quem tolera Tá dizendo Que tem ressentimento Tolerar É porque você Tá ali Sabe? É Com a pessoa Com rancor Né? Doido pra se livrar Daquele troço Ai tomara Que esse troço Vai embora Tomara que esse troço Desapareça Tomara que esse troço Morra Não é assim? Então pelo amor de Deus Não tem nada a ver Né? São experiências Que você vai ter que viver Na atualidade E que quanto mais Conhecimento você tiver Melhor pra você Por exemplo O conhecimento De que todos os tipos De câncer Eles são caracterizados Né? Por Ou Pessoas Que já morreram Na sua família Com câncer E se aproximaram De você E Acabou Transmitindo As ideias Dela pra você Por exemplo Pessoas com ódio Pessoas com rancor Pessoas com Com ressentimento Esses sentimentos Eles geram câncer E se alguém Da sua família Morreu Com desses sentimentos O que é que vai acontecer? Ele pode se aproximar De você E se ele se aproximar De você Você pode acabar Vibrando Semelhante a ele Com ódio Com raiva Que vai adquirir Um câncer também Então você pode Ter um câncer É por isso Que muita gente Diz bem assim A não sei quem Eu recebi Outro dia Uma pessoa Que veio conversar Comigo Através do WhatsApp E ela disse Thelma 90% Da minha família Morre com câncer Então tem muito Ódio envolvido Aí Muito ódio Sabe? Muitos ressentimentos Muitas culpas Muitas faltas De perdão Vamos prestar Atenção nisso Então quando você Aprende sobre isso Você acaba se libertando Da doença Porque você acaba Tendo a consciência De ter que se libertar Desse sentimento infeliz Então é por isso Que os nossos mentores Estão aí Sabe? Quem falou aqui pra mim Thelma Eu caí aqui de paraquedas Eu não caio não, amiga Caiu não, amigo Foi o seu mentor espiritual Foi o talvez A divindade dentro de você Que essa é mais poderosa Do que o seu mentor espiritual Que fez com que você Acessasse o YouTube Naquela hora Que estava lá Ao vivo O canal Espiritualismo TV Sabe? Foi uma inspiração Foi uma intuição Intuição do mentor espiritual Inspiração Da divindade Do Deus dentro de você Entende? Então você veio pra cá Porque você está Precisando aprender Então o seu mentor Fez com que você Viesse aqui pra aprender A sua mentora Fez com que você Viesse aqui pra aprender Então de vez em quando A gente se depara Com alguns médios Que dizem de boca cheia O meu mentor espiritual É Chico Xavier Que agora o Chico Xavier Virou o mentor De muita gente Outros Outros falam Falam bem assim Meu mentor espiritual É Bezerra de Menezes Outros falam Meu mentor espiritual É Jesus Na verdade Jesus Ele não é um mentor Espiritual Específico Nosso Ele é mentor Espiritual Do nosso planeta Ele é o governador É ele quem governa O planeta Terra Mas a verdade Mas a verdade Meus amigos É que toda essa falácia É o ego É apenas o ego Sabe por quê? O nosso ego É vaidoso É orgulhoso É tagarela Ele quer saber muito Ele quer saber o tempo todo O que é isso O que é aquilo Ele só não quer aprender O que interessa Pra você se libertar Do sofrimento Então Que diferença faz Meus amigos Quem é o seu mentor espiritual Você quer dar um nome pra ele Dê o nome de quem você quiser Só não dê nome de filho Que já morreu Não faça isso Tá? Pra que você não confunda as coisas Pelo amor de Deus Não dá nome de pessoas Que já morreram Tá? Dê nome de que você quiser Dê nome até de flor Dê nome até de cristal De qualquer Mas não dê nome de De um parente seu Que acabou de desencarnar Não faça isso Tá bom? Por que, Thelma? Porque não faça Porque não tem necessidade Porque você precisa Começar a entender A separar coisas Tá? Nós precisamos ter equilíbrio Equilíbrio Né? Então o seu mentor espiritual Você tem que compreender Que é alguém Que se dispôs A te ajudar E pronto Sabe quem Quem ele é? Vale acrescentar Aqui Né? Seu mentor espiritual Pode ser Alguém Que viveu com você Na vida passada Ou até mesmo Alguém que viveu Nessa vida Que muitas vezes O mentor espiritual Ele precisa Reencarnar E aí É substituído Por um outro Que te ama também E aí pode ser Alguém Desta vida Que te ama muito Que tem mais conhecimento Do que você E pede permissão E a permissão Pode ser dada assim Né? É isso mesmo Então quando a gente Quer saber Quem é o nosso mentor espiritual Isso vai acrescentar Em quê? Isso vai te trazer Que benefício? A não ser o seu próprio orgulho Na sua própria vaidade Na sua própria arrogância Talvez até para Menosprezar alguém Ou para achar superior Fingir do que não quer ser Né? Que importância faz? Mas o que importa Meus amores É quem nós somos Sabe por quê? Porque eu não sou Mentor espiritual Porque eu não sou Mentor espiritual O seu mentor espiritual Pode ser o mais elevado Que exista O seu mentor espiritual Pode ser aquele Mais elevado Que exista Olha só Presta atenção nisso Pode ser o mais elevado Que exista Mas se nós Não andarmos Na linha Se nós não andarmos Na prática do amor Na prática do bem Não vai servir para nada Entendendo? Que adianta você ter Um mentor poderoso Se você não dá ouvido Se você só faz besteira Se você não quer ouvir nada Para melhorar Pode Pode você ter Como mentor Jesus Até Jesus Pode ser o seu mentor E orientando Mas se você não quiser Andar na linha De nada Vai adiantar Se você não quiser Aprender Melhorar Para modificar Não vai adiantar De nada Porque o seu O seu mentor Ele não vai te obrigar A mudar Ele vai te Orientar Você muda Se você quiser Ele vai te orientar A sair do sofrimento Qual é o caminho Como é que você Deveria tentar fazer Para você ser mais Mais consciente Para você não se achar vítima Para você não se achar Injustiçado Para você resolver Os seus problemas E não fazer de novo Os mesmos erros Porque tem pessoas Que erram dez vezes No mesmo assunto Tem pessoas Que colocam Enfia o pé na jaca Dez vezes É sendo ajudado E caindo Na mesma armadilha Né? É o tempo todo Né? Fazer porque Fica falando Ah, não, 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 não Ah, mas eu não faço isso Eu não faço isso E se eu fiz isso Eu tinha razão Eu tinha muita razão Porque fulano de tal Me prejudicou Fulano de tal Me traía Me traiu Fulano de tal Acabou com a minha vida Acabou com o meu trabalho E você fica o tempo todo Querendo ter razão Falando Eu tenho razão E o que E que é que vai adiantar O seu mentor Dizer pra você Que para De falar que você tem razão E toma uma nova atitude Se você não ouvir O seu mentor Se você não aceita Os bons conselhos E as boas inspirações Vai servir pra quê? Olha As minhas próprias Segundo as minhas próprias observações Né? Eu tô dizendo Olha, sou eu, tá? As minhas próprias observações Olha o que eu estou dizendo As minhas próprias observações Somente minhas Não tô dizendo que é De todos Mas no geral O que eu tenho observado Pelos espíritos que eu converso Que conversam comigo Pelos espíritos Que eu me relaciono Que se relacionam comigo Normalmente Eles não ficam Do lado da gente O tempo inteiro Normalmente Eles não ficam o tempo todo Ao nosso lado Tem gente que fala Isso sim Olha, o meu mentor espiritual Fica 24 horas comigo Tem gente que diz Ah, eu tenho medo Porque o médico Eu tenho um mentor Que é médico Eu tenho um mentor Que é isso Dando título Pro seu mentor Porque ele é isso Ele é aquilo Tem outras pessoas Que falam assim Ah, eu tenho dois caboclos Do meu lado Do lado direito É caboclo tal Do lado esquerdo É caboclo tal Sabe? Eu tenho um de cada lado E fica o tempo todo Ali Falando isso Que o mentor Tá ali 24 horas com ele Tem gente que fala bem assim Ah, do meu lado Eu tenho São Jorge Só se for o dragão Só se for o dragão Né? Então vamos prestar atenção nisso Olha quanta vaidade Quanto orgulho E nada disso tem valor Porque o que importa É o nosso aprendizado Pra que a gente saia do sofrimento Porque você está cansado de sofrer Você está cansado de quebrar a cara Você está cansado Das mesmas coisas estarem se repetindo Pra sua vida Na sua vida De forma negativa E você quer mudar isso E é pra isso que você tem um mentor Que está te auxiliando Tem gente que fica ali dizendo O meu mentor fica comigo 24 horas Então eu lhe pergunto Será que realmente é o seu mentor? Será que ele é o seu mentor? Porque se ele for o seu mentor Ele é muito desocupado, não é? Pra estar 24 horas Te pastorando Pois é Eu acredito Se isso acontecer Você deve ser uma pessoa muito importante Você veio lá do plano espiritual Com uma tarefa grandiosa Aqui na Terra Pra que ele te acompanhe 24 horas Meu Deus do céu Ah, você tem o tempo todo Um segurança do seu lado 24 horas Ele é seu mentor Ele não é seu guarda-costas Sabe? É tipo político Que tem um guarda-costas 24 horas Pra não morrer Não é assim não Seu mentor Vamos tirar isso tudo Pelo Chico Xavier O Emmanuel Por um acaso Ele ficava 24 horas Ao lado de Chico Chico contava isso? Não Às vezes Às vezes Ele chamava Pelo Emmanuel E Emmanuel às vezes não vinha Porque estava ocupado Né? Porque ele não estava à disposição de Chico O Emmanuel, o mentor Ele não é o mordomo De Chico O seu mentor A sua mentora Não é o seu mordomo Que você toca sininho E ele vem Porque não há necessidade De uma pessoa Ficar o tempo todo Ao seu lado Como uma babá Sabe? E qual privacidade Você teria? Nenhuma Nenhuma Se você vai dormir Com o seu marido Com a sua esposa Tá lá o seu mentor Isso vai virar um obsessor Não é mentor É obsessor Né? Presta atenção nisso Olha Olha quanto aprendizado Que a gente tem que ter Pra gente não cometer erros Não funciona Meus amores Desse jeito O seu mentor Ele não fica com você 24 horas Quando você precisa Você chama Mas deixe bem claro Que esse precisar Não é por besteira não É se precisar mesmo Ele vai sentir Aquela necessidade Porque existe uma ligação Entre você e ele Então ele vai sentir Realmente O momento que você Está precisando Da orientação Do auxílio Do apoio Não é toda hora Que você Quer Que você Está precisando Dele não Tá? Presta atenção nisso É tipo assim Ah, mas eu estou Precisando do meu mentor Porque fulano Está falando mal de mim Fulano está inventando Coisas com meu nome Olha que coisa mais infantil Tem adulto aí Agindo como criança Sabe? Está de mal Só falta colocar o dedo Para depois cortar Corte aqui Que eu estou de mal de você Cresça Nós estamos aqui Para crescer Tem que parar Com essas tolices Com essa Com essa Essa infantilidade Sabe? Deixe isso Isso aí servia para você Lá na idade medieval Na idade das trevas Nós estamos no século Vinte e Pois é Entendeu? Não cabe mais isso Para a gente não Aí eu não falo Com aquela pessoa não Porque aquela pessoa Me traiu Porque aquela pessoa Fala mal de mim Porque aquela pessoa Está roubando Meu marido Está roubando Minha esposa Ninguém rouba Ninguém de ninguém O outro vai Porque quer Entendam? Está dando para entender? Sabe? Eu estou precisando Do meu mentor Porque o meu filho Está impossível Eu estou precisando Do meu mentor Porque eu quero Ganhar na loteria E eu quero Que ele me diga Quais são os números Da loteria Eu estou precisando Do meu mentor Para isso O meu mentor Coitado Vai virar um escravo Não é bem assim não Isso é uma coisa séria É uma coisa Com muita responsabilidade Com muito compromisso Com muito equilíbrio E deixando claro Que se as pessoas Continuarem com Essas criancices Elas vão adquirir Doenças E afastar Cada vez mais Pessoas que amam Dela Esse é um grande Aprendizado Para todos nós Né? É um grande Aprendizado Para todos nós Isso é um compromisso Muito sério É uma responsabilidade Tem um equilíbrio Envolvendo tudo isso E não da forma Que nós pensamos Que é Também na hora Que ele quiser vir Por conta própria Porque quando ele Quiser vir Por conta própria É porque algo Extremamente importante Para nós Estar acontecendo Mas é importante De verdade É a importância real Deixando claro Que a vida No plano espiritual É bem mais É bem parecida Com a nossa aqui Só que muito mais Organizada Muito mais equilibrada Muito Com mais responsabilidade O nosso mentor espiritual Ele também tem uma vida Sabia disso? Ele tem uma vida De compromisso Ele trabalha Ele tem coisas Para resolver Sabe? Ele tem coisas Para resolver Ele tem uma vida Ele estuda Ele estuda Porque no plano espiritual Aqui é uma cópia Do plano espiritual Aqui é uma cópia Piorada Entendeu? Então lá É tudo com muito equilíbrio Com muita responsabilidade Porque é muito importante A gente começar a compreender Que a vida Continua E isso é um fato O seu corpo morre E é enterrado A sua alma Ela agora passa a ser espírito Quando você desencarna Porque a alma É quando estamos encarnados E quando estamos desencarnados Chama-se espírito E quando estamos desencarnados Tem a carne A gente está sem a carne A gente não tem o corpo físico E lá do outro lado Na outra dimensão A vida continua Lá existem escolas Existem afazeres Que são importantíssimos E esses que são Os nossos mentores espirituais Eles têm uma vida cotidiana Na dimensão A qual ele vive Lá no mundo espiritual Olha, gente Lá tem casas Lá você come Sabe? Lá você também bebe É uma continuidade daquilo No plano espiritual Tem estudo Não acha que você estuda Só aqui, não Lá na outra dimensão Existe estudo E muito estudo mesmo Não é estudo Para se formar em direito Em medicina Em fisioterapia Em terapeuta Não é nada disso, não É outro tipo de estudo É estudo que vai servir Para todas as encarnações São estudos que vão lhe dizer Aonde você errou Para que você corrija Como é que você pode corrigir Quais são as atitudes Que você deve ter Da próxima vez São aprendizados eternos Que muitas vezes Quando voltamos para cá Largamos O que aprendemos lá E vamos atrás De aprender coisas Que não importa Para quase nada Aqui Lá também tem muito trabalho Mas é trabalho mesmo Trabalho sério Trabalho comprometido Trabalho de muita responsabilidade Então é desta forma Que agem os nossos mentores Está entendendo? Nos auxiliando Mas eles não ficam conosco 24 horas Porque eles também têm uma vida Como esses mentores espirituais Que se relacionam conosco Como é que eles ficam? Isso vai depender muito Sabe? Isso vai depender muito Não fica pensando Que se você tiver uma vida desregrada Né? Uma vida Um padrão vibracional muito baixo Muito negativo Muito pessimista Muito cheio de energias de mentira De coisas erradas O seu mentor espiritual Ele vai ter dificuldade De se comunicar com você Porque ele vai se comunicar com você Através de intuição Tá? Você não vai ouvir ele falando Você não vai estar ali vendo ele Ele vai estar ali A não ser que você tenha evidência Ou você tenha audiência Mas você não tem Né? Então ele vai ser através de intuição Que a maioria de nós É através de intuição E essa intuição Vai chegar Até você De forma muito fraca Muito fraca Talvez você nem perceba Por quê? Porque você tem uma baixa vibração Porque você é pessimista Você é muito mentiroso Mentirosa Mentirosa Você é muito negativo Negativa Né? Você o tempo inteiro Só vive no padrão De infelicidade De reclamação Então ele vai ter dificuldade De se comunicar com você De te intuir Né? Vai chegar a intuição Muito fraquinha Quase imperceptível Então veja você Não consiga ter Não consigo ter certeza Que ele está Talvez você não consiga Ter a certeza Que ele está Te intuindo Porque você não está Conseguindo compreender Você está Num padrão Vibracional Tão baixo Que você está Confusa Muito confuso Entendeu? Então isso vai Dificultar muito Vai dificultar Então como é que ele vai dizer O que é melhor pra você Se ele não consegue Conversar com você Você não consegue Conversar com ele Através da intuição Nesse caso Você tem muito É A perder Né? Porque você não consegue Perceber a intuição Do seu mentor Você acaba indo Pra o outro lado O mentor diz Pra você não ir por aqui E você vai por ali O mentor diz Vá por aqui E você diz Não, eu vou por aqui E o mentor diz Olha, não faça isso E você faz Você vai dar de cara Com quem? Com o mentor inverso Que é aquele Que está ali Pra te derrubar Mas ele só está lá Pra te derrubar Porque você Olha, porque você Tem uma energia Que atrai ele Pra sua vida Aqui Ninguém é vítima De espírito algum As pessoas têm o hábito De culpar os espíritos Por todo o mal Que lhes acontecem Mas isso não é verdade Os espíritos Se aproximam Dos afins Os afins Se atraem Então eu lembro De uma pessoa Que há muitos anos Ela foi ter Uma conversa Comigo Em uma das casas Que eu trabalhava No atendimento fraterno E ela tinha Ela começou a conversar Sobre ela ser vítima De um espírito obsessor Que ele levava ela Pra um caminho errado Pra um caminho De procurar mulheres Para um caminho disso Um caminho daquilo Sabe? E foi lá E foi lá Com esse Dizendo Que o tempo inteiro O mentor Esse mentor não Que o obsessor dela Levava ela Pra um caminho Tenebroso Que o espírito Tinha levado Essa pobre Vítima Que é assim Que ela se achava Esse pobrezinho E quando eu expliquei Sobre isso Que os espíritos Se aproximam Dos afins Ele imediatamente Tentou contornar A situação E começou a dizer Que ele lutou Bravamente Ele era o São Jorge Com a lança e espada Tentando matar o dragão Que era o obsessor Sabe? Porque ele se sentiu Sem graça Ele se sentiu Envergonhado De dizer Que aquele espírito Que estava levando ele Pra lugares Né? Supostamente Que ele não gostava Tinha afinidade com ele Mas é uma verdade É uma verdade Tem gente que vai Atrás do mentor E encontra Né? Tem gente Não tem gente Que vai atrás Tem lá O Yoda E o Darth Vader Né? Então tem gente Que vai atrás Do Yoda E encontra o Darth Vader Entende? É porque Isso acontece Sintonia A nossa mente Nos dirige O que está Em nossos pensamentos A nossa mente Irá nos levar Então não adianta Você ser uma pessoa Cheia de vícios Uma pessoa Que critica muito Que julga muito Que briga o tempo todo Com todo mundo Né? Não adianta E achar Ou melhor Acreditar Que o teu mentor espiritual Vai resolver Toda essa bagunça Pra você Sinceramente Isso não vai acontecer Nós temos que fazer A nossa parte O nosso esforço pessoal Onde está escrito Na Bíblia? Faça a sua parte Que eu te ajudarei Você já leu A Bíblia toda? Procura lá na Bíblia Se tem escrito isso Faça a tua parte Que eu te ajudarei Tem lugar Algum lugar na Bíblia Escrito isso? Não tem não Gente Não tem não Olha só Olha Sabe onde está escrito isso? Na traseira do caminhão Porque isso Faça a sua parte Que eu te ajudarei São uma Olha a palavra Apócrifos São apócrifos Do misticismo Popular Das crenças Populares Esta expressão Não existe Diretamente Em nenhuma Passagem Bíblica Mas se você Analisar Claramente O que está escrito Em João 11, 38 Quando Jesus Estava para Ressuscitar A Lázaro E ele disse Aos homens Que ali se Encontravam Tirem a pedra Então Jesus Estava mostrando Claramente Que existe Uma parte Que o homem Deve fazer Em tudo Ele mesmo Jesus Por seu poder Que naquele Dia realizara Tão grande Milagres Ter ressuscitado Morto De quatro dias Ele poderia sim Ter simplesmente Retirado aquela Pedra lá Do túmulo Mas ele disse Tirem a pedra Tira Tirai a pedra Foi assim que ele disse Tirai a pedra E a mensagem Que ele está deixando É que Todos nós Todos nós Temos pedras Que precisamos Tirar do nosso caminho Tirar a pedra Do orgulho Tirar a pedra Da presunção Dos nossos corações Fazer aquilo Que nos cabe Né? Faça por onde É o que? Eu Eu tenho que fazer A minha parte Eu não posso deixar Com o meu mentor espiritual Para fazer a minha parte Não Entendeu? Para que eu possa Ser transformada E assim Eu vou encontrar O que? O reino de Deus Em mim E aí o meu mentor Ele vai me auxiliar Com muita facilidade E eu vou ter Grande facilidade De ouvir o meu mentor Tá lá Salmo 31 24 Esforçai-vos E ele fortalecerá O vosso coração Olha a palavra Você tem que se esforçar Para que ele Né? Até mesmo o nosso mentor Possa fortalecer O nosso coração Tá lá no Salmo 37 5 Entrega o seu caminho Ao Senhor Confia nele E ele tudo fará A gente não confia em ninguém A gente não confia em Deus Que a gente se desespera Até o meu confio muito em Deus Mentira Se confiasse Não vivia desesperado Com medo do amanhã Faça o seu hoje E nós queremos Que o nosso mentor Venha E faça aquilo Que nós Que cabe a nós fazer Que a gente não tem vontade De fazer A gente quer que o mentor Faça Muitas vezes dizendo Eu tenho vontade Mas faltam forças Nós temos força O que nos falta É a boa vontade Para persistir naquilo Que a gente deseja Por isso fracassamos Meus amores Aqui eu não estou dizendo Para você virar um monge Para você virar um sacerdote Para você virar Seja lá o que for Eu estou dizendo Que você é capaz De fazer a sua parte Fazer aquilo que lhe cabe Para que o seu mentor espiritual Possa te ajudar Cada vez mais Ele possa conseguir Através de você Usar a intuição Para te auxiliar Então você tem que aprender Você tem que ser mais brando Mais pacífico Isso significa Que nós temos que cuidar Da nossa vivência diária Para que os nossos mentores Possa nos auxiliar Com mais facilidade Deixando muito claro Que o mentor espiritual Ele não precisa Ser um flanco Espiritual Por exemplo Sabe o que é flanco? Por exemplo Eu sou espírita O meu mentor espiritual Tem que ser espírita Eu sou evangélico O meu mentor espiritual Tem que ser evangélico Não precisa nada disso não Então se eu sou espírita O meu mentor espiritual Tem que ser André Luiz Leão Diniz Não Algum Chico Xavier Nada disso Ah se eu sou da Umbanda Então meu mentor espiritual Tem que ser um caboclo Um Pedro Desculpa Um preto velho Quase não sai Pai de Aruanda Tem que ser um caboclo Tem que ser um índio Tem que ser isso Tem que ser nada disso Isso é tudo crença Ah eu sou do Candomblé Então meu mentor Tem que ser Maria Padilha Zé Pilintra Nada disso Quando estamos aqui na matéria Nós fazemos muitas divisões Mas do outro lado Não existem essas divisões O nosso mentor Será sempre aquele Que estiver disposto Aquele que nos ama Que gosta de estar conosco Nos auxiliando Com amor e fraternidade Que tem um amor Muito grande por nós Que está disposto A nos auxiliar sempre Naquilo que for necessário Mas que a gente esteja Com o coração aberto A altura Para que a gente Possa ser auxiliado Quando nós desencarnamos Não existem separações Lá no mundo espiritual Lá tudo se mistura Tem uma compreensão melhorada Porque a gente aprende lá Como funciona a verdade da vida E por simpatia A algum tipo de cultura Nós nos simpatizamos Mais com um tipo De linha espiritual Do que com outra É apenas por simpatia Tem um exemplo Muito simples É citado no livro Iniciação A viagem astral Tem uma parte Que é o espírito Lancelis Vai visitar um pastor E esse pastor Iria ser projetado Para fora do corpo Para que ele pudesse Adquirir conhecimentos Para que quando ele voltasse Para o corpo físico Ele pudesse ajudar A auxiliar Os fiéis da igreja A igreja dele A religião dele Para aplicar aquilo Nos trabalhos dele Lá na igreja E isso é muito natural Porque a espiritualidade Está aí para isso Para nos auxiliar Não importa o nosso credo Não existe separação Não existe nada disso E ele, o pastor Não deixaria De deixar Ele não deixaria De ser evangélico Porque adquiriu Esses conhecimentos De forma alguma Ele vai ser aquilo Que ele quer ser Nós é que temos Muitas mazelas Que vem das nossas Ignorâncias Da falta do nosso conhecimento Que se eu for Adquirir conhecimento Em algum outro lugar Eu estou renegando Aquela religião Que eu tenho Aquele credo Que eu tenho Meu Deus Que ignorância Isso não passa De ignorância É o seu ego Não é a nossa Parte divina Não é a nossa divindade Não é o nosso eu sou É apenas o ego O ego é isso E nos coloca Em condição De absurdos E o que foi Que aconteceu Com esse pastor Né? Esse pastor É Retirado do corpo Ele viu Quando ele foi Retirado do corpo Ele viu O mentor espiritual Dele E nesse mentor E esse mentor É Ele veio dar Instruções Que ele poderia fazer Para ajudar as pessoas Da igreja dele E quando ele saiu Do corpo A cultura Que ele tinha Dentro dele A cultura bíblica Ela estava Tão impregnada nele Tão forte nele Que ele não conseguia Sequer ver O mentor espiritual Ele via Moisés Porque para ele Era Moisés Que deveria passar O conhecimento Então ele criou Ali A imagem de Moisés Onde estava O mentor espiritual E os outros Espíritos Que estavam Ali próximo Ele passou A acreditar Que era Abraão Que era Davi E por aí Foi Né? Que ele conhecia Da Bíblia Eram pessoas Que ele conhecia Da Bíblia Porque não fazia Parte da cultura Dele Ele achar Que era um mentor Espiritual Que era uma pessoa Qualquer Então ele Visualizava Aquilo Que estava Dentro dele Mas que está Tudo certo O mentor espiritual Ele não se importa Com isso Essa vaidade Olha Não Não sou Não Moisés Não Sou eu Eu tenho Esse conhecimento Também Não Não é não Então a gente Precisa entender Isso Né? E para que isso Exista Não tem a necessidade De estar ali O pacote Né? O orgulho A vaidade A arrogância Então para você Entender Como a nossa cultura É forte Né? Aquilo que está Dentro de nós É forte E cria Como a nossa mente Trabalha Aquilo que a gente Vivencia E tenta encaixar Essa vivência Até mesmo No plano espiritual Só que lá É totalmente diferente Então eu espero Que vocês estejam Entendendo Que vocês estejam Compreendendo Tudo que eu estou Falando aqui Para que a gente Nunca mais Fique preocupado Quem é Eu quero saber Quem é o meu mentor espiritual Eu quero saber Se vocês agora Eu vou me perguntar Thelma Quem é o meu mentor espiritual Sabe? Quem é? Pelo amor de Deus Ninguém mais pergunta isso Porque agora você já tem conhecimento de sombra Não tem? Renata Eu acabei de olhar aqui E eu não entendi nada Do que você falou Fé Lino Quer conversar Isso é o que? É algum mentor Que eu desconheço? Porque eu não estou entendendo Flor Me diz aí Tá? Márcia Cristina Você ouviu O que eu acabei de falar? Thelma Como eu gostaria de saber Quem é o meu mentor espiritual Por humilde Aceitar a sua ajuda Na minha vida Márcia Assista a palestra de novo Que você não entendeu nada Ou então você acabou de entrar agora Flor Assista tudo de novo Meu anjinho Assista tudo de novo Tá? Porque eu não vou repetir isso de novo Assista toda de novo Porque eu acho que ficou muito claro Que não importa quem é O nosso mentor espiritual O que importa É quem você é Né? O que importa É quem você é O nome da pessoa aqui na live Ah, eu não entendi Fé Lino Suas mensagens Não estão apagadas Só você rolar O chat Que está lá Ah, tá Desculpa Entendi agora Tá bom? Então preste atenção Eu peço a vocês Que assistam essa live de novo Compartilha Quem chegou atrasado Que não pegou do início Assiste Porque nós estamos aqui pra isso Pra aprender Né? Porque o seu mentor Só vai te ajudar A partir do momento Que você aprender 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 Porque vai facilitar A vida do seu mentor Pra que você possa ter Sentir A intuição E receber a inspiração Deixando claro Intuição Vem Dos nossos mentores espirituais Dos nossos amigos Daquele que nos ama Tá? E inspiração Vem do Deus Dentro de você Do Deus Dentro de você É muito diferente A inspiração Ela é algo Que você sequer Estava pensando E surgiu ali Uma coisa fantástica Que vai te Fazer você Progredir na vida Tá bom? Então gratidão A todos vocês Paz e luz Um beijo amoroso E eu vou ver Aqui no comentário Quem deixou Não é no chat Tá? Nos comentários Quem disse Thelma Eu quero ouvir A sua história Porque se vocês Estiverem dispostos Eu vou contar sim Tá bom? Beijo de luz Pra vocês Amo vocês Gratidão 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 Rarion Gratidão Gratidão Gratidão